Abertura Realize Seu sonho sexual Abertura Pra qualquer tipo de transação Sem compromisso emocional Só financeiro E um endereço pra comunicação Pra caixar postal Do amante profissional A bolsa e preconceitos Mobil total Sexo total Amante profissional A bolsa e preconceitos Seja o total, sexo total, avante profissional Moreno, alto, bonito e sensual Talvez eu seja a solução do seu problema Carinhoso, bonito e social Inteligente e à disposição Pro relacionamento íntimo e discreto Realize seu sonho sexual Pra qualquer tipo de transação Sem compromisso emocional, só vira seu E o endereço pra comunicação Pra caixa postal, do amante profissional A voz de preconceito Sigilo total, sexo total Amante profissional, a voz de preconceito Sigilo total, sexo total Amante profissional, a voz de preconceito Sigilo total, sexo total Amante profissional, a voz de preconceito Sigilo total, sexo total Amante profissional, a voz de preconceito Sigilo total, sexo total Amante profissional